Mas que absurdo é esse? Vai pagar caro por ter voltado, Leproso. Estou curado. Vejam. Não é possível. Jesus me curou e ordenou que viesse mostrar para vocês. Ele disse isso? Isso. E também que fosse ao tempo, fazer a oferta que Moisés determinou. Estava cheio de chagas. E agora estou limpo. Ele me deu uma vida nova. E agora estou livre. Estou livre. Estou livre. Se afasta. Se afasta. Se afasta. Se afastem. Por favor. Calma, gente. Calma. Calma. André. Calma. É verdade. Jesus coroa um Leproso. Sim. Mas ele pediu para que não contasse nada a ninguém antes de falar com o sacerdote. Para evitar atrizes com os fariseus. Eu entendo. Com licença. Vai ser difícil controlar tanta gente. Vai dar fim de chegar mais pessoas. O que é isso que você tem? Faz que eles me ajudam. A notícia da Cora do Leproso espalhou muito rápido. Ajuda, Tiago. Acalme-se. A justira do Leproso espalhacia do Leproso espalhou muito bruxo. Acalme-se. A justira do Leproso espalhou muito relatório com osventos. A justira do Leproso espalhou muito prefer donaus de Leproso espalhacia e brasileira. Acalme-se. Alas a gente do S. Legenda Adriana Zanotto